Bom dia para todos Boa noite para a viana Eu já canto com a luz do dia E a maior salva de palmas É para a senhora da agonia Que linda a simpatia Ai que linda a simpatia Hoje vou puxar pelo chicote Vou puxar pelo chicote Mas que fraca é só a minha Hoje me saiu um belhote Hoje me saiu um belhote Ao som desta concertina É que eu vim de gordo mar E trago peça tão fina E de apelido sou cantos E de nome sou Catarina Isso Eu também sou da doutrina Eu também sou da doutrina E a cantar não sou diferente E a cantar não sou diferente O reino estar com a Catarina Vou andar com isto para a frente Mas em primeiro lugar Boa tarde a toda a gente Vamos dizer de repente Vamos dizer de repente E dizer-vos tenho razão E dizer-vos tenho razão E aquilo que eu vos digo O reino tem atenção Porque como é que passei a uma sorte grande Mas sei a uma terminação Diante dos que cá estão E diante dos que cá estão Canto e só vem em mim Ai então sou a terminação Por aquilo que eu já ouvia E podes crer que em Viana Eu hoje dou cabo de ti Só coisa me vem correr Só coisa me vem correr Hoje ando de trotinete Hoje ando de trotinete E despeda aqui E despeda aqui Que ir na agonia Um bela e anda de bicicleta Quem não pode não promete E quem não pode não promete Só acredito a quem quer Só acredito a quem quer Mas eu só vendo o óbito E diga ao povo o que disser Porque eu estou a olhar para ela Com licença e o óbito olhando Catarina, esse é direito Catarina, esse é direito Mas não te dou o desdém Mas não te dou o desdém Mas olha que como tu Não conheço mais ninguém Ou a cabida é larga Ou o raio nem mamastei Tu não balas um bitém Eu canto com simpatia E eu canto com simpatias Seja com vasca que és homem Eu canto com as simpatias De botar-se a gaita de fora Eu hoje também mostro as minhas Põe-te filho no meu peixoto Põe-te filho no meu peixoto Põe-te filho no meu peixoto Anda cá que eu já te empurro Oh, que cara Anda cá que eu já te empurro Mas para desgraças eu aqui vejo Que este homem é maduro Pelo tamanho do material É só pelo sol de verduro Mas se não pode, não promete Quem não pode, não promete Olha num baralho de cartas Ao rei e ao valete Com as pedras que eu tenho Já tens feito uma chiclete Espera-me, oh Catarina Espera-me, oh Catarina Vai andando na desgarrada Vai andando na desgarrada A tomar mais como outra coisa Olha eu que um beijo nada Olha e hoje só reparo Parece que fostes atropelada Ao tempo que eu ando esperada Ao tempo que era esperada Com esta eu não me lasco Anda meu velho Com esta eu não me lasco Ao tempo que eu queria com o peixoto Olha me levado a serrasto Mas para isso não pode Devegar com a ladainha Então mastigo a chiclete Vai devegar ao andorinha A custo de ter comido isto É que eu fiquei tão magrinha Catarina Catarina coitadinha Catarina coitadinha Catarina coitadinha A cita coitadinha De ti vai ser perdoado De ti vai ser perdoado Mas olha em cima do palco Eu vou-te dar um recado Se eu te dou uma riqueirada Bota-se o bom por todo lado Olha, não estou enganado Olha, não estou enganado Que não sou tolo, nem sou louco Não é ver como Que não sou tolo, nem sou louco Mas olha com o teu aspecto Eu nem rio, nem faço pouco Tu és como o boiudo tua Só fazes fumo e andas pouco Fazes figura do louco Fazes figura do louco Nas terras de Gondomar Quem te dá uma olhada riqueirada Sou eu para te acalmar É que realmente eu ando pouco O peixoto já nem chega a andar Cada um da sua... E hoje é que eu vou-te dar um até a nova O que soube Sabe que eu não sei Eu não sei É que eu ando Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto